Os crimes ambientais acontecem em grandes e também em pequenas proporções, mas a TV Sudoeste não pode deixar esta oportunidade para a gente fazer uma espécie de alerta à comunidade, para reflexão e também para colocarmos aqui até onde vai a ignorância humana. Olha, a gente está aqui na estrada que liga ali na frente ao que nós chamamos de Quatro Incruzo, ali vai para a Fazenda da Barra, depois a direita vai para Três Pontes e a esquerda retorna para a área urbana de Pato Branco. Daqui, as imagens do cinegrafista Zumba Peroni mostram, olha lá, a nossa linda e bela Pato Branco. Pois é, gente, mas o que nós vamos mostrar aqui, infelizmente, nós não conseguimos compreender como é que uma pessoa consegue fazer isso com o meio ambiente. Olha o que temos aqui, nesse final de semana, nós temos aqui lixo, olha aqui, vidro, vidro, não sei o que é esse produto, parece ser rágio, olha, um vidro perigoso, inclusive, jogado aqui no meio ambiente, garrafas, restos aí de lixo doméstico, latas, coletas, né? Aqui nós temos aqui, não sei, que tem, bem que podia ter uma nota fiscal, alguma coisa que identificasse o sujismundo que fez isso. Olha ali, ó, lixo eletrônico, a gente faz em Pato Branco, né? As coletas de lixo eletrônico, para que esse lixo seja descartado corretamente, não venha parar aqui, no meio ambiente, na beira da estrada, as margens desta bela lavoura, né? Olha que imagem lamentável a gente compartilha com vocês nesta segunda-feira. para reflexão, né? E para dizer, né? As pessoas que fiquem atentas, se verificarem alguém jogando este tipo de material no meio ambiente, anota a placa, não precisa abordar a pessoa para não gerar conflito, né? Só fotografa, anota a placa e a pessoa vai sofrer as sanções previstas na legislação. Lamentável, né? Aqui na Fazenda da Barra, olha o lixo descartado à beira da rodovia. A gente vê, né? Vamos dar uma panorâmica aqui. Olha que linda a estrada limpinha lá na frente, nas duas margens, né? É uma estrada aqui bem mantida, a manutenção é feita, muito bem feita pelos agricultores, né? Não tem aquele mato na beira da estrada e a gente se depara com cenas como esta. Nota zero para quem fez isso e fica a reflexão aqui na TV Sudoeste, a TV da nossa casa.